Ali pela direita, vem cruzamento pra área do Atlético, o Pio desviou, mandou de novo pela linha de fundo, teve um toque no zagueiro do Atlético. O árbitro está marcando o escanteio para o Coritiba. Olha outra vez aí o cruzamento do Jonas, o desvio do Pio chegou junto com ele, Gilson. Deixou com o Marcos Aurélio, Leandro Donizete vai a risca, mandou de mão, já lá passou perto. Foi pela linha de fundo, é tiro de meta para o Marcos. Passa no meio, deixou com o Willian, pode até arriscar, mandou no travessão. Ela sobra com o time do Curitiba, Lucas Mendes no cruzamento foi muito mais para o Márcio. Está experimentando, né, a posicionamento lá do Márcio, não está acreditando por enquanto. O Willian pegou e arriscou de longe, a bola que ainda teve um desvio e bateu no travessão. Vai lá, Fernando. Olha o Marcos Aurélio, arriscou no travessão de novo. O melhor time do Brasil, entre no site www.melhortimedobrasil.com.br e descubra. Você revendo ali o chute do Marcos Aurélio, que também, eu dizia pouco, ele também pega muito bem na bola. Novo cruzamento para a área, subiu Pituca, olha a sobra, ganhou Vitor Júnior, deixou com o Juninho, rasteiro, defendeu o goleiro. E na primeira movimentação boa do Atleta, trabalhou pela direita e a bola terminou lá do lado esquerdo, que voltou para a área. A sobra do Juninho, ajeitou para o Vitor Júnior, vai arriscar de novo, um chute forte. Ela passou à direita, foi pela linha de fundo, o Brasileirão 2011, todos aqui. No Vitor Júnior, passou Rafael Cruz, pênalti. Foi derrubado na área, pênalti para o Atlético. Olha como ganha a bola o Rafael Cruz e o zagueiro do Curitiba, o Pereira. Pênalti, pênalti máxima, muito bem marcada. Caminhou, Márcio, bateu, gol! Márcio cobrando o pênalti, marca para o Atlético Goeriense. Bateu o rasteiro, o Edson Bastos foi na bola, mas não conseguiu defender. Exatamente, César, porque o Márcio bateu forte, porque o Edson Bastos foi muito bem na bola. Ele tinha um pouquinho mais fraco e ele teria conseguido a defesa. Gol do goleiro Márcio cobrando o pênalti, o Atlético Goeriense 1, Coritiba 0. Olha o Jonas, carregou, cruzou para o Marcos Aurélio, Márcio Chico, junto ali com o atacante do Curitiba. Mandando outra vez pela linha de fundo, é novo escanteio. Furadas e mais furadas ali na área, viu, César? E que bola perigosa para o goleiro, porque foi para a dividida. Chegou lá também o Anselmo, ganhou o Anselmo. Foi para a área, Anselmo bateu direto. Edson Bastos mandou para a bola. Mandou para a escanteio, um chute forte, uma boa defesa. E ficou caído um jogador do Atlético. Na área do Atlético levantou o Marcos Aurélio, a bola passou por todo mundo. Sobrou do outro lado, Léo Gago, jogou na área, ela sobrou com o Jonas. Márcio defendeu, olha a sobra com o Marcos Aurélio. Chegando bem ali na cobertura, tirou vida. Passou sufoco o Atlético nesse início de segundo tempo. E a chance perdida pelo Jonas, com a defesa do Márcio. Ajeitou para o cruzamento, ameaçou, demorou demais. Ainda Rafael Cruz, agora vai cruzamento para o Anselmo. Edson Bastos se atrapalhou, agora vai entrando. Fora! Teve o desvio na falha do goleiro, por pouco o Juninho não marca. O Edson Bastos pegou e soltou. O Juninho chutou, mas teve o desvio. Agora a cobrança do escanteio, passou o goleiro. Doooool! Agenor, o último a tocar na bola. Faz o segundo do Atlético. Atlético 2, Curitiba 0. Na cobrança do escanteio, o Edson Bastos saiu, não achou nada. Mas que falha, César, lamentável. Que falha do Edson Bastos, hein? Socou o arco, né? E errou a bola, hein? Então o Atlético chegou no segundo gol. Que agora dá uma tranquilidade muito maior, hein? Porque o Curitiba vai ter que... Viu pra bola, Léo Gago, jogou na área o desvio. Márcio espalmou! Gol! Do Curitiba! O Márcio espalmou, chegou Anderson Aquino pra conferir. E diminuiu. Atlético 2, Curitiba 1. Olha só, pro chute do Anderson Aquino. Uma bola estranha ali, né, César? Passou por todo o gol. Sombra com Diogo Campos. E olha que bom lançamento para o Anselmo. Escapou o Anselmo, carregou, balançou, passou pelo goleiro, tocou. Gol! Anselmo define a vitória do Atlético. No momento do sufoco, ele escapou. Teve a calma, passou pelo goleiro. E fez o terceiro aos 48 minutos. Atlético 3, Curitiba 1. É, e define de vez a vitória do Atlético, né? O Curitiba foi todo pra cima, né? Na tentativa de empatar o jogo. Tchau. Tchau.